Vez ou outra alguém me pergunta, Kimura, por que existe tanta fonte? Será que precisa de tudo isso mesmo? Eu quero responder essa pergunta utilizando meu tênis. Esse aqui é um tênis New Balance 574, um clássico, está aí há mais de 30 anos no mercado. Ele é um tênis bem versátil, ele foi feito para corrida, então você pode usar ele para correr, para ir para a academia, mas ele tem um design que te permite que você utilize ele também no dia a dia, de uma forma mais casual. Aliás, uma curiosidade sobre esse tênis, ele é a inspiração para o emoji de tênis dos iPhones. A New Balance era o tênis preferido do Steve Jobs, talvez isso tenha influenciado. Pela versatilidade que esse tênis oferece, eu diria que ele é uma espécie de helvética, dá para usar para sinalização, para logo, enfim, tem muitas aplicações, né? Mas, apesar da versatilidade dele, se eu for chamado, por exemplo, para ir em um casamento à noite, é muito provável que ele não vai me servir. Aí eu vou ter que procurar um sapato mais social, alguma coisa mais alinhada. E da mesma forma que os calçados podem variar e pedir um modelo de acordo com a ocasião, a fonte também. Não dá para usar a mesma fonte num convite de casamento para o logo de uma hamburgueria. E quantas aplicações a gente tem hoje que precisa de uma fonte, né? Cardápio, cartaz, livros, TV, identidade visual, embalagem. Então, a gente tem muita coisa, muitos contextos que a gente precisa utilizar uma fonte. E precisa de muitas fontes para suprir essa necessidade. Eu vejo pessoas perguntando por que existe tanta fonte, mas nunca vi gente perguntando por que existe tanto tênis, tanto estilo, tanto, enfim, tantos formatos. Cada uso vai pedir um tipo de calçado, um tipo de tênis diferente. Tem tênis, por exemplo, um Nike Shocks. O Nike Shocks, ele é tipo uma lobster. Ele fez um sucesso ali com algumas pessoas em um determinado momento, mas, depois de um tempo, ninguém queria saber mais e... Hoje dá até vergonha sair na rua com um, né? Tem gente que sai, mas não tem mais o hype, né? E isso acontece com a tipografia também. Às vezes vem alguns estilos, algumas famílias tipográficas que hype de uma hora para outra e depois cai em desuso, porque muita gente utilizou e fica comum demais ficar clichê e depois, em um tempo, ninguém quer usar mais. É por isso que tem que ter esse mercado de fonte, né? Tem que ter sempre fontes que estão sendo criadas, fontes que estão sendo deixadas de usar. E assim vai se movimentando o nosso mercado do design. Mas antes da gente prosseguir com sua conversa, não esquece de deixar o like nesse vídeo, que ajuda muito aqui. Estou produzindo conteúdo aqui para você gratuitamente. Você não paga nada e eu ganho muito. Uma outra questão. O mesmo ambiente pode pedir soluções distintas. Imagine uma premiação aí, o Oscar. E imagine também que você é um estilista que está preparando duas personalidades para ir a este mesmo evento. Uma dessas personalidades é o Ryan Gosling. Um cara mais alinhado, né? Que gosta de andar ali mais arrumado e tal. Aí você está preparando também para ir nessa mesma cerimônia um ator tipo um Johnny Depp. São soluções diferentes, são soluções distintas, que muitas vezes um vai para um lado mais extravagante, outro vai para o lado mais elegante. E design também é assim. Vai muito da forma como aquele determinado material quer ser percebido. É um material que precisa passar uma sofisticação, uma elegância. Você tem recursos tipográficos para isso. É uma coisa mais contraída. Enfim, você tem fontes para isso. Então precisa ter várias fontes para atender vários requisitos. Se a gente for parar para pensar, a gente tem seis ou sete estilos tipográficos, talvez até mais. Só serifa, a gente tem três tipos de serifa. Sans também tem mais caligráficas, mais grotescas, mais mecanizadas, mais geométricas. Então são vários estilos. E aí quando você mistura também esses estilos, você cria coisas novas. Então não é que a gente tem muita fonte. É que existem muitos estilos e muitos usos. E precisa que essas fontes, né? A gente precisa suprir essa demanda. Bom, agora que você tomou um pouco mais de noção do porquê a gente precisa de tantas fontes no mundo, que tal dar uma olhada nesse vídeo onde eu falo as diferenças entre você usar uma minúscula e uma maiúscula. Será que a gente percebe de formas diferentes? Eu acho que sim. Mas para você entender melhor, assiste o vídeo que eu vou deixar agora na sua tela. E aí Obrigado.